Olá! Você quer participar dos processos seletivos e passar a fazer parte do time Hospital de Amor? Então, fique atento às dicas da nossa plataforma de recrutamento e seleção. Quando acessar nossas redes sociais e encontrar a divulgação de uma vaga, clique no link e você será direcionado para a plataforma. Você também pode acessar o site hospitaldeamor.com.br e clique no campo Trabalhe no HA. Esse é o nosso banco de talentos. Aqui você encontra todas as vagas disponíveis e as vagas de cadastro futuro. Agora você fala conosco diretamente sem intermediários, sem necessidade de ligações e deslocamento até a nossa sede em Barretos. Aqui temos todas as informações da nossa instituição e você já encontra as vagas disponíveis entre todas as nossas filiais espalhadas pelo Brasil. Ao clicar em uma das vagas, será aberta a página com informações adicionais Na barra para se candidatar, é só clicar em Quero me candidatar para a vaga. Caso seja seu primeiro acesso, terá a necessidade de criar uma conta. É muito simples. Preencha o campus Meu Cadastro. Crie um usuário e senha e não se esqueça. Para acessar a plataforma outras vezes, terá que incluir esse usuário e senha sempre. No entanto, se você já possui o cadastro, insira no campo acima o usuário e senha criados e clique em Entrar para se inscrever na vaga. E tenha atenção para algo muito importante. Toda a comunicação com nossos candidatos é feita via e-mail. Faça seu cadastro, incluindo o e-mail que você tem acesso e que saiba a senha. Então, anote e não perca. É aqui que alguns candidatos na pressa acabam informando qualquer e-mail e depois ficam com problemas de acesso na plataforma. Após preencher os dados pessoais, como nacionalidade, CPF, nome completo, data de nascimento, estado civil e cidade atual, finalize e confira se não digitou nada errado e termine o cadastro inicial. Fique atento! Aparecerá em sua página o termo de consentimento para o cadastro de seus dados pessoais. Leia com atenção, no qual você, candidato, poderá excluir o seu cadastro a qualquer momento da plataforma. No entanto, a empresa se responsabiliza por excluí-lo a cada 12 meses. Se você estiver de acordo com o termo, acesse o campo Li e Concordo com os Termos. Mas, caso não esteja de acordo, acesse o campo Li e Não Concordo com os Termos. No entanto, não irá conseguir prosseguir com a sua candidatura na vaga. Após aceitar os termos de consentimento, você precisa preencher o seu currículo eletrônico. Este é um passo extremamente importante, pois é agora que você nos informa com o máximo de clareza todas as suas qualidades. Basta seguir o passo a passo nas sessões sobre você, com seus dados pessoais, endereço, telefone e atenção para o seu número do celular, porque também enviamos mensagens via WhatsApp e, claro, insira uma foto para conhecermos você. Na sessão Experiência, você deve incluir dados sobre a sua formação escolar, curso e as empresas nas quais já trabalhou ou que trabalha atualmente, que comprovem sua experiência profissional. Capriche nas informações, principalmente naquilo que comprova realmente as suas experiências. Nesta sessão, também podem aparecer perguntas específicas sobre a sua CNH ou curso formativo importante para a vaga a qual está se candidatando. Então, preencha com calma e atenção. Sem isso, seu cadastro fica incompleto e não é possível seguir para as próximas etapas do processo seletivo. Caso apareça um teste teórico, responda. É importante avaliarmos o seu conhecimento sobre a área. A partir daí, fique atento ao seu e-mail cadastro. Vamos entrar em contato caso esteja alinhado com o perfil da vaga inscrita. Aguardamos você! Venha fazer parte do time Hospital de Amor! Música 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 Música